Oi gente, ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus, gente, olha o que eu fiz, alguns novelinhos que eu vou presentear alguém, aqui é fio 4, cada um tem 150, tem alguns que é 160, esse aqui ficou com 160, gente, esse aqui tem 150, esse aqui parece que ficou com 120, esse aqui ficou com 150, a maioria é 160, só tem esse aqui do fio 6, marrom, o verde e o vermelho, esses dois aqui são o fio 4, o azul e o cru, olha que lindo! Esse verde lindo aqui, gente, é o da Supremo que eu tô utilizando aqui nesse trabalho, olha, super lindo, que eu fiz pra vocês aí o passo a passo da emenda sem corte, né, sem cortar o fio aí dos square, olha como ficou lindo, gente, ficou maravilhoso, eu tô finalizando esse tapete, já tô na última carreira, esse pink é muito lindo, gente, ficou muito top o tamanho desse tapete. E a minha terceira peça, eu já fiz aqui duas peças, trabalhei ali um cestinho, na verdade eu fiz dois, sabe, gente? Dois cestinhos de malha, tá aqui, ó, não ficou muito legal não, mas eu tô treinando, né? E aí eu fiz esse, essa malha não é legal, eu não gostei dessa cor, não, da cor eu gostei, eu não gostei da malha que veio, muito horrível, não vou mentir, então é isso, gente, não gostei muito, sabe, gente, da malha, ali são meus potinhos de sobrinha, de fio, e não vamos esquecer, né, gente, que a gente precisa beber uma água de vez em quando, né, tem que levantar pra exercitar as pernas, pra fazer o exercício, pra não ficar muito tempo sentada, pra não ficar com dor e nem com a perna inchada, né, gente? Aí eu aproveitei que eu tava fazendo aqui uns novelinhos, eu mostrei pra vocês aqui de novo como é que faz, olha. Nesse novelinho, gente, tinha 226 gramas, se eu não me engano, tinha não, né, tem, só que eu vou fazer aqui 150, eu vou fazer 150 gramas, deixa eu ver aqui, 226 menos 40 do cone, vai dar 186, tem uma bolinha que ficou com 160 e pouco, mas não ficou muito legal, não, gente, ficou desmanchando. A gente sabe quando fica legal, sabe como é que eu tô fazendo pra dar certinho e 150? No máximo 160, eu tô pesando o cone, né, a sobrinha que tem, e aí eu vou enovelando, né, vou enrolando aqui no enrolador de fio, e aí eu peso, no caso ali tinha 226, né, e aí eu tiro 150, então tem que restar aqui, ó, na balança 76, então ainda tem 145, ó, então ainda tem 145, então eu tenho que enrolar mais, porque tem que ficar aqui, ó, 76, aí aqui fica 150, é assim que eu tô fazendo, tá, gente? Bacana, né, essa minha ideia de pesar o cone pra poder fazer os novelinhos bem legal, no tamanho certo, eu quero no máximo 160 gramas, 160 gramas dá pra fazer, esse daqui deu um pouquinho mais, esse daqui tem 160, esse aqui também, eu acho, bora pesar, gente? Não sei se é esse ou é o outro que eu deixei ali, olha, gente, 150, vamos ver o verde, 158, vamos ver o vermelho, 174, esse daqui tem mais, gente, esse amarelo aqui, esse aqui é fio 4, 183, é porque tinha um conezinho assim, ó, aí eu peguei e decidi fazer todo ele, mas eu não vou fazer mais assim não, ele fica muito cheio, olha, mas ele fica bonito. Vamos ver, né, se eu vou conseguir fazer nesse daqui também, pra não ter que cortar o fio, né, gente? Então, é isso. E aí, gente, eu tô fazendo aqui o meu trabalhinho, né, nessas cores lindas que eu já mostrei pra vocês, no cru, no verde, no pink, olha que lindo, muito top, né, eu amassei aqui sem querer, gente, muito top, né, olha que lindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, tá? E eu falei pra vocês que vocês têm que beber bastante água, vamos beber bastante água, levantar de vez em quando, pra fazer aí, esticar as pernas, né, pra as pernas não ficarem doídas, doloridas, né, e nem com retenção de líquido, né, gente? E não vamos esquecer também de tá fazendo massagem nas nossas mãos e colocando um cremezinho, né, gente? O meu tá acabando, olha. Um cremezinho pra nossa mão ficar cheirosa e macia, né, gente? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.